Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Cristo de esmendor, atrevo o culto a corais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velho ai do céu nosso sono. Em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono. Seus olhos pesam de sono, velho e fiel nossa mente. A vossa besta proteja, quem vos amou fielmente. Neste som nosso atendemos, feiais planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo repiedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sede a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois vosso, defendei-me e libertai-me. Me inclinai o vosso vivo para mim. Abra e sai-vos, ó Senhor, e socorre-me. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Se sois vosso vivo para mim. Se sois vós, a minha rocha é fortaleza. Por vossa honra, entai-me e conduzi. Retirai-me desta rede traiçoeira. Porque sois o meu refúgio protetor. Em vossa mão, Senhor, entrego o meu Espírito. Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, crescita, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece. Se levades em conta as nossas voltas Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espero em Sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre ame Como era no princípio, agora e sempre ame Não pegueis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Novos esponhais Ao de ano Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes Conforme prometestes ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Oremos Senhor Jesus Cristo Passe humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém 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 Ave Rainha do céu Ave dos anjos, Senhora Ave raiz, ave porta Da luz do mundo, és a aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria